A partir de agora, passamos a apresentar o programa noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação, Carlos Novaes, órgão de comunicação, portal Palutina, público-alvo, você. Boa noite! A partir de agora, vamos iniciar o nosso programa noturno Notícias. A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição Gustavo Fossá, órgão de comunicação, portal Palutina, público-alvo, você. 26 de outubro de 2022, quarta-feira, estação primavera. Primavera com cara de verão. É hoje, como ontem, fez muito calor no município de Palutina. Tem previsão de chuva para amanhã, quinta-feira. Pois é. Será que se confirma essas previsões? Olha, vamos falando aqui, vamos falando aqui sobre os nossos patrocinadores. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores que estão de vento em poupa. Dunga Transportes e mudanças. Pieresão Supermercado e vinhos do seu Augustinho Fossá. Comerciais e eu volto já, já. Ei, que tal aproveitar os dias da primavera saboreando um delicioso vinho? Pois é, nós temos a dica perfeita para você. Vinhos do seu Augustinho Fossá. Esses vinhos são especiais. Vinhos tintos, vinhos brancos, preparados artesanalmente para você. exclusivamente para você que aprecia um bom vinho. Vinhos do seu Augustinho Fossá. Visite o nosso site www.vinhodovale.com.br ou entre em contato pelo fone 99954-2210 e saboreie um bom vinho na primavera. Eu começo o meu programa de hoje falando sobre um luto brasileiro. O Brasil está de luto porque ontem uma boa parte da família de comunicadores do Brasil está sensibilizada com a morte de Suzana Nastolini, jornalista de uma comunidade no Rio de Janeiro. Essa cidadã que vinha desde 2020 lutando contra um câncer que começou na cabeça, depois se espalhou por todo o corpo. No ano de 2020, durante a pandemia, ela escreveu dois livros. Um dos livros é Eu Escolho Ser Feliz e o outro livro é Terapia com Deus. Estava internada no Hospital Albert Einstein, mas ontem se despediu de todos os companheiros do jornalismo. As famílias em lutada, nossas condolências. Está tão longe, não me conhece, eu não a conheço pessoalmente. Acompanhei um pouquinho dos seus trabalhos que a reportagem mostrou hoje pela manhã e também me sensibilizei com a morte de Suzana Nastolini. Muito bem. Hoje, na pauta da semana, eu vou estar falando sobre as constantes lutas contra o câncer, o atraso em alguns atendimentos no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Vou estar falando de filas e mais filas de pessoas ainda morrendo no hospital na espera de uma UTI e muito mais. Hoje, a pauta vai ser um pouquinho extensa. Espero que dará tempo aí para nós discorrer bastante sobre o assunto. hoje pela manhã, a agenda de Jair Messias Bolsonaro, hoje pela manhã, foi a sua campanha eleitoral na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje à tarde foi na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Muitas pessoas o acompanharam. Na sua chegada na parte da manhã, a gente conseguiu regravar um áudio sobre a chegada dele e a recepção em governador Valadares. Olha, eu acredito que agora, por esses dias, as nossas expectativas para o segundo turno das eleições estão sendo afloradas, porque nós estamos acompanhando a informação de que algumas as nossas rádios não veicularam inserções do horário político para a campanha de Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos acompanhar, porque faltam menos de... faltam, para contar exatamente, faltam quatro ou cinco dias para o segundo turno das eleições. Vamos estar acompanhando aí. Um funcionário da... um funcionário do STF ou do STF foi exonerado e agora nós estamos aí na espera do que pode vir a acontecer. Bolsonaro, agora por onde passa, vai reclamar dessa situação e com muita razão. aliás, eu entendo pouco dessas coisas. Eu trabalhei em rádio física em 2019, não consigo entender o que passa pela cabeça de alguns diretores de rádio quando agem da forma que ultimamente vem agindo aí na questão eleitoral. Mas como eu sempre digo, né? Isso é briga de cachorro grande, mas que envolve... envolve... a expectativa de todos os brasileiros, né? Os brasileiros que votam e que têm direito a vez, voz e voto. 3V. Então, é o brasileiro que no domingo vai escolher entre os dois o melhor para o nosso país. E aqui, na nossa programação, não se fala escancaradamente sobre a política, tá bom? Nós falamos por tabela, porque o nosso objetivo aqui é apenas trazer a informação como ela é. Bom, por onde passa, Jair Messias Bolsonaro também tem uma promessa e promessa de campanha política tem que ser cumprida. É... É melhor não prometer do que prometer e depois não cumprir. Não é o tema proposto para a pauta da semana, mas, quem sabe, quarta-feira que vem, a gente fala mais sobre isso. Promessa... Promessa de Jair Messias Bolsonaro, que se for reeleito, vai reduzir a maior idade penal, de 18 para 16 anos. Eu, ouvindo hoje essa matéria atentamente, fiquei contente, me lembrei de muitos amigos que vêm, de certa forma, apoiando essa ideia da redução da maior idade penal. Me lembrei, inclusive, de um amigo que, de vez em quando, ele ouve o meu programa, eu faço questão de falar o nome dele aqui, né? O Enilton Silva. O Enilton Silva é a favor da redução da maior idade penal. Questionei hoje alguns companheiros ali da garagem sobre isso. Muitos concordam, outros não. Muitos têm a mesma concepção que eu tenho, e eu já estou atrasado para o segundo bloco de comerciais. A minha concepção sobre isso é, olha só, se aos 16, ele já pode votar, já pode dirigir, já pode fazer mais o quê? Namorar? Não. Ele é responsável pelos seus atos perante a justiça. É isso que todo mundo alega, e não tem outra questão, né? É essa mesmo. Mas, comerciais, Gustavo, já já eu volto. E volto falando de um feriado que, por alguns anos, ficou esquecido na memória, principalmente, da administração municipal de Palotina, e que, daqui a pouco, eu falo desse feriado. Roda comercial, Guga! Vai efetuar suas compras do mês ou do final de semana? Então, procure o mercado Pieresan. Pieresan Supermercado, de propriedade do meu amigo Paulo Pieresan. Uma família atendendo a outra família, ou melhor, atendimento de família para a família. Rua das Aurélias, bairro Coapa. Vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Promoção Primaveril da empresa Dunga Transportes e Mudanças. Aproveite para transportar seu frete ou mudança durante a primavera. Procure a empresa Dunga Transportes e Mudanças que transporta há mais de 20 anos para todo o Brasil. Seu caminhão tem 75 metros cúbicos e transporta até duas mudanças ou duas mudanças e um veículo. Peça seu orçamento sem compromisso. Fone 44-999-67-2195. Dunga Fretes e Mudanças. Rua 1º de Maio 376. Eu disse Dunga Transportes e Mudanças. Guga rodou o programa voltou. É... Todo ano no dia 28 de outubro se comemora no Brasil o dia do servidor público. Então agora na sexta-feira a prefeitura do município de Palatina e de muitos municípios no Brasil estarão concedendo feriado inclusive com almoço lá no nosso local. Sexta-feira. Então nós vamos nos confraternizar. Tá bom? Então eu trabalho amanhã e aí sexta a gente vai pra confraternização um almoço no Parque de Máquinas com toda a nossa galera né e vamos passar um dia mais tranquilo por as conversas em dia e nos preparar aí pra eleição do domingo e enfrentar a luta na segunda-feira aí na quarta-feira dia 2 de novembro é feriado de finados dia 15 de novembro é proclamação da república e depois feriado só em dezembro então é isso sexta-feira feriado aqui pra nós da prefeitura municipal com almoço de confraternização no Parque de Máquinas é muito bem eu vou trazer agora a pauta da semana esse momento esse momento é um momento que é muito esperado por pessoas que me ouvem no dia a dia e hoje eu vou falar exatamente sobre a luta contra o câncer eu que ao longo de alguns anos tenho acompanhado a trajetória de algumas pessoas em tratamento contra o câncer e hoje a gente sabe e quanto mais quanto mais as cidades cresce mais burocracia pra conseguir leitos de UTI ir pra certos tratamentos em fase terminal ainda em muitos pontos do Brasil pessoas morrem em fila de hospitais e as quimioterapias radioterapias para o tratamento contra o câncer o seu Wilson diretor da UOPCAM de Cascavel sabe contar o que é isso e nós ainda qualquer dia desse vamos estar entrevistando o Wilson diretor da UOPCAM de Cascavel sobre tratamento de câncer eu eu vou estar eu vou estar entrevistando daqui a pouco eu falo mais sobre essa luta contra o câncer eu vou estar entrevistando dia 2 de novembro às 3 horas da tarde o nosso companheiro é pastor Nadilson Nadilson que veio de São Paulo há alguns anos atrás pastoreou a igreja o Brasil para Cristo a gente fez amizade na época depois ele foi embora e agora voltou para a Palotina com um novo projeto trabalho de conscientização de pessoas drogadas e no dia 2 às 3 horas da tarde por telefone eu vou estar entrevistando o pastor Nadilson para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho social certo bom falando ainda sobre tratamento de câncer nós temos uma parceria entre Câmara Municipal de Vereadores de Palotina e deputado Hermes Parcianello deputado federal mais conhecido como Frangão para estender um braço da UOPECAM no município de Palotina esse projeto que começou ser elaborado em 2021 e que segundo o presidente da Câmara o Eurico o projeto ainda está de pé pretendo também inclusive gravar uma entrevista a mais com o Eurico Fernandes Barbosa por esses dias ou melhor acho que a gente vai esperar terminar o ano para um recomeço das entrevistas o ano que vem porque até lá tem mais informações Ciro Ciro Creutz chefe do Detran em Palotina está só esperando terminar o segundo turno das eleições para marcar uma entrevista com a gente eu quero entrevistar esse cidadão por quê? porque ele também além de ser chefe do Detran ele faz parte da diretoria da UOPECAM em Cascavel com extensão em um Moarama então nós vamos fazer uma entrevista de assuntos duplos com o Ciro né ele vai nos contar um pouco das dificuldades que enfrentam quando se trata de direcionar a UOPECAM e é foi essa a nossa pauta da semana falando contra o câncer para o câncer você tem que mostrar vontade de viver não é certas horas você consegue ignorar a sua dor certas horas você tem que chorar e chorar faz bem o câncer e a depressão são doenças que a gente tem que ter força de vontade e vontade de viver porque se acabrunhar em uma cama e ficar só esperando a morte ela vem e vem até antes do tempo eu conheci um cidadão não é sobre câncer agora mas sobre derrame eu conheci um cidadão que teve derrame e ele ficou quase que praticamente isolado de seus familiares e uma irmã dele uma irmã carnal desse cidadão ali no bairro pioneiro o acolheu em sua casa e começou cuidar dele mas esse homem ainda conseguia andar um pouco mas toda vez que a gente chegava lá para visitar ele ele estava em cima da cama ele nunca ia sentar um pouquinho na área tomar uma fresca e ficou tanto na cama que daí acabou falecendo os próprios parentes falavam né o fulano não se esforça e é isso eu também tive derrame em 2010 e Deus sabe os esforços que fiz não é para recuperar para superar e hoje a gente está aqui é fazendo até o que eu achava impossível estou hoje realizando dentro das minhas possibilidades pois bem nós temos nós só temos a agradecer pessoal que me acolheu que me recebeu hoje pela manhã ali na agência Cicred agradecer a minha gerente a Carla pelo atendimento ali e como a gente fala sempre às vezes eu deparo com assuntos que são tempestade em copo d'água dito isto eu trago algumas agendas aí para o ano que vem que se avizinha né já estamos quase em novembro em janeiro eu pretendo estar em Maringá minha cidade natal Maringá hoje é considerada cidade canção Maringá cresceu nos últimos 57 anos nos últimos 57 anos baseando na minha idade Maringá cresceu muito evoluiu muito para o bem e em alguns momentos eu reclamo de alguns eventos estranhos que acontecem na minha terra natal e eu vejo com maus olhos certas situações porque não dá para ver aí com bons olhos aquilo que seria prejudicial a moral dos Maringaenses mas como digo sempre né isso é coisa para governo municipal administração municipal resolver entre a população mas Maringá tem uns pontos turísticos muito bons e segundo segundo a estratégia do fotógrafo do cinegrafista que vai estar me acompanhando para o nosso vídeo o ponto turístico é a catedral de Maringá diz ele que é um luxo vamos ficar em frente a catedral para fazer o vídeo para através desse vídeo começar um livro o livro valorizando a vida apesar das dificuldades e o meu tempo se foi olha só e lembre-se se você agir com dignidade pode não consertar o mundo mas tenha certeza de uma coisa no mundo haverá sempre um canalha a menos olha eu volto amanhã querendo Deus não é com o nosso programa noturno notícias até lá tchau tchau tchau